Olá, eu sou Juliana Franceschini, sou professora de yoga, praticante aqui, professora há mais de 3 anos, moradora de São Paulo e eu estou muito feliz com a oportunidade aqui em poder participar do time da IOPRO, essa academia virtual que oferece treinos das mais diversas modalidades para os diferentes níveis, 24 horas por dia, 7 dias por semana e eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma aula de yoga onde a gente vai trabalhar aqui muita força e flexibilidade. Vamos juntos, vamos nessa? Então vamos lá, para que a gente possa começar a nossa prática, senta-se confortavelmente aqui sobre o seu método de yoga, pode ser sobre o papete da sala, qualquer superfície que te dê alguma aderência, ok? Então vamos nos sentando, apoiando aqui os dois iscos, são aqueles dois ossinhos que ficam lá embaixo do bumbum no chão, fechando os nossos olhos, vamos colocar o dorso de nossas mãos sobre os joelhos, trazendo o seu dedo indicador na base do polegar, em timo draco. Respire, sinta o seu corpo em contato com o sol, seu quadril, suas pernas, e imagine uma luz dourada neste momento puxando sua cabeça lá para o alto, cresça a sua coluna, ganhando espaço entre suas vértebras. Pega agora atenção para a sua respiração e tome consciência da temperatura do ar que entra e do ar que sai de suas narinas. Perceba se a temperatura é a mesma, vai se conectando consigo mesmo. E vamos agora colocar um sankalpa, uma intenção para a nossa prática de hoje. Essa intenção pode ser tanto física quanto emocional, e a gente vai pensar nela sempre de forma presente e afirmativa. Como exemplo, eu posso pensar que eu sou saudável, e visualizo em minha tela mental, essa afirmação. E para abrir nossa prática, vamos juntos em toar o mantra OM uma vez. Respirem. Esfregue uma mão contra a outra, cobre sobre seus olhos em formato de concha, e sinta esse calor, e lentamente pisca seus olhos. Repouse suas mãos, repouse suas mãos agora sobre seus joelhos. Vamos começar aqui o nosso aquecimento, é muito importante que a gente faça o devido aquecimento aqui dos movimentos, ok? Para que a gente não cause nenhuma lesão. E um outro ponto aqui que vale a pena reforçar com vocês, é que ninguém melhor do que vocês para saber qual que é o limite, até onde é confortável. Dentro do Yoga, a gente fala em Yahimsa, que faz parte de uma das construções do Yoga. Yahimsa quer dizer não violência, e a não violência começa com nós mesmos. Então, sejamos gentis com o nosso corpo, com o nosso físico durante as posturas, ok? Vá até onde for confortável para você, até onde você se sentir seguro, se sentir bem. Podemos fazer isso de combinado? Então, vamos lá. Vamos trazer as mãos à frente. Passo número 4. Agora envolva seu dedão e gire para fora seus punhos. Aquecendo aqui as mãos. Inverta agora a rotação. Abra agora a palma da mão e inspire, deixa ela esticada e flexione e solte o ar. Inspire e estenda e solte o ar, flexione. E agora vamos juntar os cotovelos à frente, inspirando, fazendo uma grande rotação e soltando o ar na descida. Inspire e aproxime os cotovelos, solte o ar, encaixe escápulas. Inspir e solte o ar, inspirou, solte o ar, inspirou, solte o ar. Inverteu, agora a rotação. Inspirou, lá no trás e solte o ar aqui na frente. Inspirou, solte o ar. Inspirou, solte o ar. Inspirou, solte o ar. Muito bem. Vamos posicionando agora em quatro apoios. Primeiramente aqui nós vamos fazer malhar a jasana, posição do gato. Então nós vamos deixar aqui os nossos joelhos 90 graus, os nossos ombros acima de nossas mãos. E nós vamos inspirar e levar os iscos lá para o alto, afunda as costas e olhe lá para o teto. Inspirando, solta o ar, recolhe o quadril, cresça as costas e olhe para o seu umbigo. Inspirou, iscos vão lá para o alto, encaixe escápula e olhe ao teto. Solta o ar, encaixe o quadril, cresça as costas e olhe lá para o umbigo. Mais duas respirações. No seu ritmo. Muito bom. Colocamos agora a ponta dos pés no solo e daqui vamos lá para o nosso primeiro cachorro para baixo do dia. Gire o seu pé direito para fora, vá fazendo rotações. Para dentro, agora inverta a rotação. E agora com o pé esquerdo. Gire o pé esquerdo para fora. Gire para dentro. E agora faça uma pedalada. Agora vai colocando a intenção de calcanhar de cada vez o solo. Ótimo. Agora flexione um pouco os seus joelhos e empurre suas costas lá para trás. Os iscos você vai fazer, colocar a intenção de levá-los ao teto. E se der, pode colocar o calcanhar no solo. O queixo está próximo ao peito. Empurre as costas. Respira e não há danuca. Salte agora o caminho entre suas mãos. Abrace suas pernas. Solte o peso do seu corpo à frente. E tente esticar. E seguiremos agora na nossa saudação ao solo clássica. Então vamos lá. Inspire. Traga as mãos unidas em frente ao coração. Solte o ar. E fluiremos na próxima inspiração. Inspirou. Aspauta na asana. Solta o ar. Cabeça vai em direção aos pés. Inspirou. Pé direito para trás. Joelho direito no chão. Olha para frente. Espando o peito. Solta o ar. Pé esquerdo para trás. Cachorro para baixo. Inspirou. Ombros acima das mãos. Soltou o ar. Joelho. Peito e queixo no chão. Bumbum lá no alto. Inspirou. Solta a cobra. Solta o ar. Cachorro para baixo. Inspirou. Pé esquerdo entre as mãos. Joelho direito no chão. Olha a frente. Espando o peito. Soltou o ar. Pé direito junto das mãos. Cabeça lá no chão. Inspirou. Subiu o tronco. Soltou o ar. Traga as mãos unidas em frente ao coração. Inspire. Solta o ar. E inspirou. Seguimos para o outro lado. Mãos lá no alto. Soltou o ar. Cabeça vai em direção aos pés. Inspirou. Pé esquerdo lá atrás. Joelho esquerdo no chão. Soltou o ar. Pé direito lá atrás. Zanamuca. Inspirou. Ombros acima das mãos. Soltou o ar. Joelho, peito e queixa no chão. Bumbum no alto. Inspirou. Desceu o quadril. Entrou na cobra. Soltou o ar. Cachorro para baixo. Inspirou. Pé direito. Agora vai na frente entre as mãos. Joelho esquerdo no chão. Olha a frente. Espando o peito. Soltou o ar. Pé esquerdo agora entre as mãos. Cabeça lá no chão. Inspirou. Subiu o tronco. Solto o ar. Traga as mãos unidas em frente ao coração. Feche os olhos. Perceba a fluidez. Perceba o movimento de seu corpo. Abrindo os olhos, nós vamos elevar primeiramente a nossa perna direita, flexionada. Vamos levando agora o calcanhar para perto do bumbum. E com a nossa mão direita, a gente vai segurar o dorso do nosso pé. A mão esquerda eu vou levar lá no alto. Meu corpo está bem esticado, encontrei um ponto fixo e aqui eu tenho duas opções. Ou eu permaneço segurando no dorso do meu pé ou eu seguro no meu tornozelo. Na minha mão esquerda, posso fazer um timo drástico, juntando o meu dedo indicador junto com o meu polegar. E eu vou inclinando o meu corpo à frente, enquanto eu dou uma distância entre meu calcanhar e meu bumbum. Fazendo aqui uma grande alavanca no meu corpo. Respire. Se não der para fazer essa posição, pode ir colocando essa intenção. Deixe o calcanhar perto do quadril. Vá indo dentro do que for confortável para você, ok? O abdômen está contraído. Respire na posição. E leve agora o seu pé direito lá para trás. Ponta do pé, apontada aqui para frente também. Na perna esquerda, o joelho está acima do calcanhar. Meu quadril está encaixado. Abdômen contraído. E eu vou inspirar aqui no guerreiro. Meu calcanhar direito quer tocar o solo. Olho para cima, espando o peito, abaixo meus ombros. Respiro. Respiração Jai, aquela respiração também que a gente faz uma suave contração na glote. Com baixo coído. Também é muito bem-vinda. Respire. Solta o ar. Coloque as mãos abaixo no chão. Pé esquerdo. Agora vai lá para trás. Cachorro para baixo. Inspirou. Vamos descer aqui em chaturanga. Ombros acima das mãos. Desceu. Aqui só. Corpo. Inspirou. Cachorro para cima. Solta o ar. Cachorro para baixo. Respire. Respire. E traga os seus dois pés próximo às suas mãos. Cabeça está lá no chão, Tanasana. Inspirou, projete a cabeça à frente. Solta o ar, cabeça volta com direção aos pés. Inspirou, subiu o tronco. Solta o ar, traga as mãos unidas em frente ao coração. E agora nós vamos apoiar bem o pé direito no solo, ok? E nós vamos elevar agora a perna esquerda flexionada. Vamos levar o pé pra próximo do bumbum. E seguramos com a mão esquerda aqui o dorso do nosso pé. A minha mão direita vai lá pra trás. Faço o timo drá. Deve o indicador com o polegar. E aqui eu posso ficar nessa posição, tentando achar meu equilíbrio. Segurando o dorso do meu pé. Ou se der também, eu posso segurar no meu tornozelo. E eu vou fazer com uma força aqui, novamente, afastando meu calcanhado no quadril. Enquanto eu inclino meu tronco abaixo. Respiro. Encontro um ponto fixo. Inspirou. Coloquei agora o pé esquerdo lá pra trás. Ponta dos pés, a ponta da frente. Meu joelho direito tá acima do meu calcanhar. Encaixei meu quadril, contraí meu abdômen. E elevei meus braços em paralelo. Meu peito tá lá pro alto, assim como o meu olhar. Meu calcanhar esquerdo tá tentando tocar o solo. Respira aqui na posição. Vira-bra-bra-sanam. Sentindo aqui a força, a energia do guerreiro. Solta o ar. Desceu com o tronco. Inspirou. Elevou agora o pé direito lá atrás. Inspirou. Agora que apoia os joelhos no chão. Sente sobre seus calcanhares. E eu vou mostrar pra vocês aqui o nosso próximo movimento, ok? Eu vou colocar as minhas mãos. Primeiramente, apoia a minha testa aqui no solo, pra dar a medida. Primeiro, apenas observem, ok? E depois proiremos em conjunto. Então, apoiei a minha testa. As minhas mãos são bem arraizadas aqui no solo. Eu vou inspirar. Subir com o meu tronco. Deixando ele bem rente. Aqui ao chão, sem encostar o tronco. E eu subo. Olha assim, mano. Solta o ar. Eu volto aqui pro balassama. Põe o meu testa no chão. Inspira o meu peito. Passa bem próximo. Bem rente ao tapete. Inspirei o meu ar pro alto. Soltei o meu ar. Voltei aqui com o meu bumbum próximo do meu calcanhar. Ok? Vamos fluir nessa posição. Nós faremos três vezes. Então, vamos lá. Pra gente marcar aqui. Apoie a testa de vocês no chão. E coloque a mão bem aberta pra dar bastante aderência ao tapete, ok? Inspire, solte o ar. E na próxima inspiração, fluimos. Inspirou. Vim com o meu tronco bem rente ao tapete. Subi na cobra. Solto o ar. Bumbum próximo dos calcanhais. Inspirei. Passei meu tronco bem rente ao tapete. Subi na cobra. Soltei o ar. Bumbum vai lá para os calcanhais. Última vez. Inspirei. Subi com o meu corpo bem rente ao solo. Soltei o ar. Meu bumbum. Meu tapete sentado sobre os calcanhais. Descanse. Respire. E leve agora o seu tronco. Tudo bem? Espero que esteja bem. Se estiver muito ofegante, relaxe um pouco na intensidade do exercício, ok? Vamos lá. Nós vamos ficar nessa posição agora aqui. Os joelhos na largura do meu quadril. Eu vou... Desculpa. Eu vou encaixar aqui o meu quadril. Contrair meu abdômen. E vou colocar as minhas duas mãos à frente. O dorso dos meus pés está no chão. E projetando o meu abdômen à frente, com meus ombros lá atrás, eu vou descendo o meu tronco. Até tentar encaixar, pegar minha mão direita e tocar o meu calcanhar direito. O ombros estão lá atrás. Tente encaixar suas escápulas. O abdômen está contraído aqui para preservar a sua lombar. E eu tenho a opção de ficar aqui ou de tentar levar a minha mão direita para o meu calcanhar esquerdo. Intensificando aqui a minha força e a minha flexibilidade. Inspire. Inspirou. Voltou ao centro. Pode usar a mão aqui para auxiliar. Ok? Projetou as duas mãos à frente novamente. Encaixei aqui o meu quadril, meu abdômen contraído. Desço novamente. Agora, minha mão esquerda vai tentar pegar o meu calcanhar esquerdo. Meu peito está bem expandido à frente. O abdômen está contraído. Respire. Isso. Flua. Deixa fluir a respiração. E se der agora, você pode tentar pegar o seu calcanhar direito. Continue fazendo força aqui com as suas coxas para manter aqui o seu abdômen, o seu tronco aqui à frente. Metade do seu tronco. Ótimo. E volte agora, sutilmente. Vamos corporalizar as nossas pernas agora. Colocando o bumbum no tapete. E agora, eu vou passar para vocês. A gente vai ter três opções para o próximo exercício. Ok? E novamente, eu preciso que você seja muito sincera consigo mesmo. E vá até onde você se sentir confortável. Você pode ir lentamente, ir dosando, ir arriscando, testando as próximas etapas. Ou parar até onde for confortável para você. Então, vamos lá. A primeira, a gente vai deitar. Ficar aqui de barriga para cima. As minhas pernas estão próximas ao meu bumbum, ao meu quadril. Palmas da mão estão apontadas para baixo. Eu vou inspirar e levar o meu tronco para cima. Os meus pés estão na largura do meu quadril. E eu vou colocar a intenção do meu joelho não ficar abrindo, certo? Ele vai ficar na mesma largura do quadril. Durante toda essa prática, durante toda essa posição. Respire, contrai o bumbum, contrai o glote, o abdômen. E daqui, eu tenho a opção de dar, entrelaçar as minhas mãos. Elevando meus ombros lá para trás. Intensificando aqui o movimento. E eu posso parar aqui. Ou eu vou passar a segunda posição agora. Onde eu vou descer lentamente as minhas costas, para mostrar. Eu vou colocar as minhas mãos. Primeiramente, eu vou fazer esse movimento aqui para preparar os meus punhos. dar uma chacoalhada. E eu vou girar a minha mão, os meus dedos ficando na direção de meus pés. E nessa posição, eu vou colocar a pena no topo da minha cabeça, no solo, ok? E na terceira posição, eu já vou dar a instrução agora, para ficar mais fácil, ok? Então, a primeira posição era essa que nós estávamos fazendo agora. A segunda posição vai ser apoiando o topo da minha cabeça, no solo. Já a terceira posição vai ser a ponte completa, ok? Onde eu vou tirar a minha cabeça do solo, sustentando aqui o arco por meio das minhas mãos e minhas pernas. Combinado? Novamente, faça aquilo que for confortável para você. Ninguém melhor do que você para saber o limite do seu corpo. Então, vamos juntos, gente. Você pode parar aqui, nessa posição, ok? Ou podemos tentar fluir aqui. Inspirou. Levantou, põe o topo da cabeça no chão. E pode parar aqui, ou você pode erguer e sustentar. Se deu, pode ficar brincado, ficar na ponta dos pés, aproximando os pés do quadril. O tempo de permanência é livre. Quando for descer, desça lentamente, apoie primeiro a cabeça. E desça depois, vértebra por vértebra, de suas costas. Ótimo. Traga seus pés para perto do quadril novamente. E vamos aqui compensar o movimento. Tem uma apertura que fica aqui na nossa lombar. Vamos grudar. Quando estivermos, nós estamos encaixando o nosso quadril. Eliminando essa abertura que há aqui na nossa região lombar. Respire. Agora sim, abraça os seus joelhos. Faça um balancinho. Para cada um dos lados. Abriu seus braços. E deixe seus joelhos agora tombarem para o lado direito. Enquanto você olha para a sua mão esquerda. Inspirou. Voltou ao centro com as pernas. E agora leve os joelhos ao lado esquerdo. E o olhar agora vai para a sua mão direita. Eleve as pernas ao centro novamente. Estique. Soltando aqui os seus pés. Eleve os seus braços também. Traga eles na lateral do seu corpo. Com a palma da mão voltada para cima. Faça três respirações profundas. Soltando o ar pela boca. Entrando aqui no momento final da aula. Um momento de relaxamento. De entrega. Onde você vai sentir. Todo o calor. Toda a energia que foi criada aqui no decorrer da nossa prática. Relaxe suas pernas. Relaxe seu quadril. Relaxe seu abdômen. Seu tórax, ombros. Relaxe os braços. As mãos. Os dedos, as mãos. Relaxe o pescoço. Cabeça. Do checho, aos olhos. Relaxe os lábios. Relaxe sua língua. Sinta esse relaxamento. Tomando conta de todo o seu corpo. Movimentando agora lentamente os dedos dos seus pés. Os dedos em suas mãos. Vire-se de lado. Vire-se de lado. Para o seu lado direito. Ele aumente. E assim que se sentir pronto, sente-se voltando para a nossa posição inicial. Permanecendo ele com os olhos fechados. Coloque novamente o dorso de suas mãos sobre os seus joelhos. Vire-se de um timo draco. Com a coluna preta. E imaginando ou visualizando a chama de uma vela entre as suas sobrancelhas. Nós cantamos o mantra Aum uma vez. Para encerrar a nossa aula. Inspire. Traga as mãos unidas em frente ao coração. E assim encerramos a nossa prática. De alto cuidado. Alto acolhimento. Nos saudando. Hari Om Tatisat. Namastê. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Nossa prática de hoje. Continuem fazendo as aulas aqui da YouPro. São incríveis. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Entre em contato através do meu Instagram. Que é jufranceschini. Com C-H-I-N-I. Anderlani. Ok? Será um prazer poder conversar. E aproximar um pouquinho mais o contato com vocês. E é isso. Namastê. Namastê.